Música 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 Valeu, meu irmão. É, como sempre ele faz aqui a contraposição da visão de um moderno quanto a de um grego. Nietzsche, como Nietzsche, como Nietzsche, nada conhecedor do mundo espiritual, dos gregos, nem o universo artístico, como todos, não podia ignorar o significado do mundo. E, contudo, a dimensão dela implica valores ontológicos e axiológicos que Nietzsche só pode ligar em seu programa de Nietzsche. Ontológico significa ligado à ideia do ser, à essência daquele indivíduo, ou seja, do que quer que seja. E axiológico é ligado à ideia de valor. A acção é valor. Então, axiologia é a parte da filosofia que lida com os valores. Ontologia é a parte da filosofia, mais especificamente da metafísica, que lida com o ser, enquanto ser. Essa é a definição de ontologia. Então, o que é um ser humano? O que é a vida? O que é a gramática? Enfim, qualquer coisa. O que é, de fato? A ontologia só se preocupa com definições amplas e abrangentes do que alguma coisa seja, e nunca com definições parciais e focadas, como fala a ciência, por exemplo. Então, ontologicamente, nós temos que dizer que o homem é um mamífero, porque o mamífero é um conceito científico do seu homem. É apenas uma dimensão do ser humano, aquela ligada com o método pelo qual os seres humanos fazem a amamentação dos seus descendentes. É só isso. Então, dizer que o homem é um mamífero é uma avaliação científica do homem. Por ser científica, naturalmente, ela é parcial, focada e inexata. Porque, afinal, o homem não é só isso. Não é isso? Por exemplo, se vocês pegarem esses neodadinistas chamados sociobiologistas, o que o dadinismo não conseguiu? O dadinismo não conseguiu resolver o seguinte problema. Olha, como é possível que esteja certa a teoria que diz que o que faz a evolução é a luta de um indivíduo contra todos os outros para sobreviver dentro de um ambiente em que há uma limitação de recursos? Essa é a teoria da dadinismo. Mas como é que você explica aí que dois seres humanos têm um filho e cuidam dele? E o que acontece também com muitos animais? E como é que você explica aí, então, que algumas formigas, por exemplo, não se reproduzem porque passam a vida inteira dedicados a cuidar da rainha, sua amiga. Então, os dadinistas bateram logo nessa traje aí, logo no começo. O Darwin não sabia resolver. O Darwin tinha muita dúvida sobre se o que ele tinha escrito fazia sentido. Então, é que se não fosse o Huxley, quem passou a fazer forçar a barra foi o Thomas Huxley, que é avô do Aldous Huxley e que saiu por aí. Tanto é que o Thomas Huxley é chamado de o bulldog de Darwin, porque ele não tinha os mesmos teoridos e constrangimentos éticos que tinha o Darwin e saiu por aí dizendo que era isso mesmo. Aí os dadinistas não conseguiram resolver isso até que apareceu. A turma da sociobiologia que inventou a seguinte tese. Olha, o que acontece, na verdade, não é isso. É o Wilson, é isso mesmo. Mas isso é muito recente porque foi quando apareceu as descobertas genéticas. Então, por que é que um casal de cachorros, uma cadela, cuida dos seus filhos? A maninha que cuida e tal, até um certo ponto, né? Ah, é porque eles têm genes em comum e há, portanto, uma coisa chamada, que se chama em inglês, os sociobiologistas falam em altruísmo inclusivo, porque é assim, dentro da comunidade das formigas, há algumas formigas, então, que não têm autonomia. Não, aqui nós estamos em um grupo de estudos, de filosofia antiga, eu acho que é no primeiro andar. Se quiser ficar, não tem problema. Então, ok, não. É o garante que é melhor que a outra. Tá bom? Eu não brinco. Tá. Espero que ele não veja isso como uma ofensa. Mas o que ele passa é verdade. Bom, isso lá. E aí, inventaram a seguinte tese. Não, mas é assim, para que o grupo de formigas sobreviva, algumas têm que se sacrificar pelas outras. Mas, por que que isso é assim? Isso é assim, porque as formigas, elas dividem os mesmos genes. Por exemplo, as formigas que não se reproduzem são irmãs, teoricamente, da formiga rainha. Bom, então, ajudar que isso seja verdade, então, se a proporção de genes em comum é diretamente proporcional a maior grau de altruísmo, então, ninguém precisa ser mais altruísta do que as bactérias que são cópia de uma da outra, porque elas se reproduzem por principalidade. Você faz uma cópia dela mesma. As bactérias são todas irmãs genes. Por exemplo, as bactérias irão se matar umas às outras para poder sobreviver. E onde é que está o problema dessa interpretação sociobiológica de que o mais importante representante atual é o seu Richard Dawkins? O Richard Dawkins é o mais importante desse sociobiologista, que é o pessoal que misturou genética com... que procura na genética as razões do comportamento evolucionista. está no fato de que eles são incapazes de compreender qualquer explicação que não seja material. Por quê? Se acontece alguma coisa com você, tudo o que você faz tem de ser obrigatoriamente imposto por algum processo biológico, fisiológico. Enfim, você, quando faz alguma coisa boa na vida, não é que você esteja querendo fazer alguma coisa boa. É porque você está apenas reproduzindo alguma programação que está nos seus genes. Então, procuram um. Agora estão procurando desesperadamente o gene da bondade, o gene da maldade, o gene de não sei o quê. Quer dizer, transformar tudo em explicação genética é uma das maiores imbecilidades que alguém possa... Por exemplo, mais imbecis que alguém possa tentar fazer. Porque ele é desmentido pela própria natureza. A natureza não funciona assim. Há alguma outra coisa que não está no gene que faz com que você seja do jeito que você é. Essa alguma coisa está no teu espírito, por exemplo. Portanto, não tem uma correspondência física. A incapacidade de perceber isso é uma das maiores demonstrações da incompetência dos nossos tempos. da burrice extraordinária dentro da qual nós estamos inferidos e imersos nos tempos de hoje. É isso. Tá? Bom, continuamos? Compreendem-se, então, como atitude de Nietzsche, de Angus, essa questão, pode estar pensado em Deus. E, em um de seus fragmentos fósseis, um dos alimentos que o belo não está nas coisas, já que o próprio homem nos reduz para depois diminuir ou as coisas com a finalidade do poder de ter e tornar-se liberais. E, em um dos anos, ele explica toda a beleza e a similidade das importâncias das coisas que ele é emocionada, já que a gente estava aqui no patrimônio que ele foi o homem, para transformar e que ela produzia. O homem como é, como é, como é o pensador, Deus, amor, como potência, ó, a regra de generosidade de ter e 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 ter. É, o Nietzsche está o tempo todo tentando botar o homem no lugar de Deus, né? É, o tempo todo, o tempo todo, ele não impede um achando. N Caroline. Ellen do recognise que a gente não habita seu dinheiro? É TODOS quando english, ativamente, responde isso sobre o homem lugar da beleza. A mais nova espécie do tamo de beleza é aquela uma carta diferente para que ninguém já daí as bo怎麼 letterus e desconta vinha. Então, beleza, passivamente, porque os irmãos, da boca, mas que se ent inhómitamente, que quadro indagaborstoryamente nos leva a consigo e que, um dia, volta de nos encontro ás enorme sonho, mas sem um fim, depois de ter completamente permanecido em nosso coração, se aposta completamente de nós e nos enche os olhos de árvores em coração de saudade. E que temos saudade de muita beleza, de rebeldes, de pessoas com muita felicidade de ter vivido. Alião é! Vou contar aqui, até com essas tradições radicais, a admissão da existência do real, mesmo privada de qualquer identidade psicológica, de um entendimento como algo em dano enorme, contrata com o quadro categorial de início. Observe-se que nem se queira necessidade de recrutar esses tribunais com afirmação, que é no meio da edição. O meio da que diz a nuvem, as linhas, assim citadas, está antes da ligação dos tribunais de felicidade. Entendendo a sua opinião, o contrato de felicidade não pode fazer o que o ordem escolheu não ser soberano, mas ser potente. Mas essa é, de novo, uma das únicas partes do livro. A separação entre Bé é um meio. Inige o contrato com a intuição fundamental dessa sociedade. Para um grego, belo e bom é a mesma coisa. O bem e o belo estão confundidos na mesma coisa. Essa é uma ideia praticamente platônica, de mais do que outra coisa, que acha que no mundo das ideias há formas perfeitas. Portanto, os atos perfeitos têm a mesma perfeição que as formas perfeitas e, por causa disso, como é a perfeição que unifica os conteúdos do mundo das ideias e das formas, então o bom tem que ser obrigatoriamente igual ao belo. E isso acontece em muitos lugares. Por exemplo, se você sabia mais uma regra de engenharia aeronáutica tradicional é que o avião bom necessariamente também é bonito. Isso é uma regra de engenharia e não por razões comerciais, porque quando você está falando de caminhão, é diferente do caminhão para ser comprado por um sujeito ali que tem que custar na aparência. Mas o avião não é comprado só pela aparência, o avião é comprado por critérios mais técnicos. O avião é custado. Sabe quando é que custa um avião? Um Boeing 737, que é um avião pequeno, a mesma categoria do Airbus, custa 60 milhões de dólares. Esses aviões aí fazem jatos negros. Esse jato novo da Airbus, esse grande, custa 300 milhões de dólares. Um 747 custa 200 e poucos milhões de dólares. Então, se você comprar 200 milhões de dólares, você compra por critérios de potencial de ocupação de assentos, você compra por custo milha assento vaso, você compra por custo de manutenção, enfim, por, como é que se diz, alcance, né? Autonomia, isso é importante. Então, mas mesmo na engenharia aeronáutica, em que não se pretende fazer obra para concorrer com o vizinho, né? No sentido popular a palavra, um avião bom é um avião belo. A engenharia procura não só produzir uma máquina bem feita, como uma máquina bonita. Os velhos diziam que as pessoas que estão desprovidas de contato com o belo tornam-se em si próprias pessoas com uma vida pobre. Essa doença de estar desprovido do belo chama-se a perocalha. A perocalha é de negação, né? Significa o sujeito que não convive com a beleza. Quer dizer, como se colocasse alguém namorar num depósito lixo e que passasse a vida inteira naquele depósito lixo e só visse feiura. A pessoa construiria para si uma vida de feiura. Então, a primeira terapia que você tem que fazer com gente pobre, como você quer melhorar cada vez, é fazê-los conviver com coisas bonitas. Mas não precisa ser nada luxuoso, porque aqui no Brasil acha-se que o bonito é igual ao luxuoso. Então, o sujeito não sabe procurar o bonito nas coisas simples, nas coisas baratas. Então, o seu sujeito tem cinco mil reais. Você com cinco mil reais, se você for um sujeito com gosto, você faz uma casinha maravilhosa. Você vai numa demolição, compra umas janelas assim exóticas, você compra lá uma porta bonita, e você faz uma casa maravilhosa. Mas o sujeito não, você faz uma casa padrão com árvore. É uma forma de cimentonha, horrorosa, e fica aí rezando para um dia de carrinho para poder encher aquela porcaria de granito mármore. É igual ao sumo. Essa, tá? Entendeu? É igual ao sumo. É isso mesmo. Quer dizer, no Brasil não se sabe diferenciar o que é bonito do que é luxuoso. Para o brasileiro, são coisas que são iguais. A nossa falta de senso estético aqui é tremenda. Nós não temos senso estético nos detalhes. Os nossos envelopes de... Repedigo, né? Você reconhece um país desenvolvido pelo envelope da correspondente. O modo como é feito. Então, nós temos aqui uma desconsideração com isso. Tudo é mais ou menos. As cidades brasileiras são feíssimas. Pega São Paulo, por exemplo. Tem lugar mais feio em São Paulo? Tirando a Minha Paulista. O resto é insuportavelmente feio para uma cidade também em São Paulo. Feio. Não tem graça. Então, esse é o problema. Você tem no Brasil uma epidemia de aterocália em que os brasileiros não estão acostumados a conviver com um guerreiro. Para você se salvar um pobre da pobreza, pega aquela mulher e ensina a fazer quebrana, ensina a fazer bordado, ensina a fazer uma comida que tenha uma aparência bonita, ensina a cuidar de uma sozinha, ensina a casa. O único jeito que tem de civilizar alguém é transformar a sua vida numa vida de estímulos estéticos bom. Então, o meio ambiente feio apenas produz mais feiuras. E essa é uma das razões pelas quais a depredação nas coisas públicas melhores é menor. Então, o metrô não é depredado porque as pessoas vêm naquilo uma coisa bonita. Enquanto que o telefone, eu tenho a velha tese de que o telefone público no Brasil é o maior exercício de falta de consideração que você possa imaginar. É um negócio de uma barbaridade. Primeiro, escolhe e ensina mais barulhento para botar aquela porcaria. Telefone público. Segundo, não tem nenhuma proteção contra nada. Não tem proteção contra nem som, nem chuva. Quando não tem onde botar uma pasta e os que tem ainda uma espécie de balcãozinho, tem um balcãozinho em curva assim com ângulos e cai tudo no chão. Não tem atacado telefônico e não dá para se ligar porque eles cobram pela ligação. É um inferno, é um desrespeito gigantesco para o pará. Tipo assim, pô, cobre os atentos e tudo, por que você está porcaria? Sabe por que isso é assim? Agora, não sei, o cartão não é mais assim. A ideia era você fazer um serviço tão ruim... Como então... Não, não. É porque como eles tinham medo de falsificassem aquela ficha, a ficha não valia nada. Porque achavam que ninguém ia ser burro de falsificar um negócio que compra, que custa a mesma coisa que custa para falsificar. Então aquela ficha, lembra que era uma ficha com um degrauzinho assim? Aquela ficha, para não ser falsificada, tinha que ser vendida a um preço irrisório. E aí então, como a ficha não remunerava o serviço, faziam então o pior serviço do mundo, que era do telefone público. É isso mesmo. Não tem aquelas fichas que vendiam... No Rio de Janeiro, então, o pessoal vendia ficha na rua, né? Mas aquelas fichas não eram produzidas numa metalúrgica. Elas eram roubadas da telérgica, da ônibus, e eram comercializadas na rua. Não era roubo, não era falsificação. Porque o custo do material é o mesmo custo de fazer a falsificação, porque não teria sentido nenhum falsificar aquela ficha. E aí fizeram o pior serviço do mundo. O Brasil é especialista em criar situações de baixa qualidade. Quando, aqui na gestão de Rafael Greff, como prefeito, inventaram aí um livro sobre Curitiba, sobre a história de Curitiba, para dar para as crianças do ensino público, houve uma rebelião. Como que faz um livro, um papel bom desse, para dar para a criança pobre? Compreenderam? Porque aqui no Brasil não se concebe que você possa fazer alguma coisa boa para pobre. Então, os pobres estão sempre cercados de maus serviços, de ambiente feio, de desorganização, de esculambação. E é por isso que os pobres reagem assim, com o mesmo desinteresse. Então, não se consegue fazer um serviço bom para as pessoas pobres. É uma coisa que parece ter um desperdício? Você deve ter uma moeda de troca, né? Quando o Carvalho foi presidente do Sebrae, a primeira coisa que ele fez foi reclamar que os impressos do Sebrae tinham muita qualidade para pequeno empresário. Pô, mas por que você não faz esse papel? É um jornal para pequeno empresário. Como fazer uma coisa boa fosse um pecado. Pecado. Então, o país que acha que o belo é pecado, é um país que está condenado à feiura das coisas em geral. É um dos nossos defeitos brasileiros. Nós vivemos aqui com uma feiura enorme que nos assombra a vida. Essa grafitagem nas cidades todas. Quer dizer, o que é um brasileiro típico? É um cara desses aí. São os brasileiros de verdade que ficam grafitando, porque eles acham que a feiura tem que ser disseminada. A sujeira generalizada, a falta de cuidado com as coisas, a falta de estética. As estradas, às vezes, são horrorosas. Depois que você viaja numa estrada num país desenvolvido, você vê a diferença que tem na qualidade do asfalto, na competência de fazer a curva. Não tem curvas com ângulo trocado. Há programação visual de tudo. O modo como você entra e sai da rodovia completamente seguro. Pode entrar e, assim, sair com o pé embaixo que você vai entrar certo. É tudo feito para ter a segurança. É verdade, amigo. Você sai de resolver esse dinheiro que você continua na raiva. Eles falam assim, Não, isso aí é extraordinário. Só passou no cascário. Olha, tá bom. É. É do jeito. Então, um país que é um país voltado para a figura, é um país que terá consequências civil desatórias equivalentes. É assim. Eles mentam. É assim. Posso fazer uma pergunta aqui? Claro. Qual o senhor diria essa coisa recomendada para as pessoas que não sempre chegam e querem prestar para ativismo dela? Pois é. Ele está em um alvo de uma única forma. Tem que conviver com o belo. Mas é... Não sei se se conviver com o belo. 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 Uma pessoa que eu vejo com a Suécia e com a Alemanha tem a diferença. É uma cara que tem esse interior. É tudo bonitinho, né? É tudo bonitinho. Alemanha? É tudo bonitinho. 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 Aqui quando o Jair Gilele mandou tirar os tapumes comerciais que estavam cobrindo as fachadas dos prédios da Rua Química, foi uma guerra. Uma guerra porque não queriam deixar. O cara pega aquele prédio maravilhoso, tá com um pacumbão, sapatos, não sei o quê. Pega o centro velho de São Paulo. Que maravilha aquilo não seria se houvesse um respeito pela aparência dos prédios. Tem coisa mais feia do que uma rua comercial, assim. Todos aqueles letreiros horrorosos um em cima do outro. Aquilo é uma coisa agressiva para quem passa. A sua mente vai ficando completamente perturbada por aquela bagunça de cores, de formas. Então, essa ideia de que o belo faz parte da nossa existência é uma ideia civilizatória e cultural. E nós aqui não temos a menor chance disso, porque nós somos vítimas da feiura que nós mesmo criamos. Criamos uma feiura de gente irresponsável, que não tem amor em todo lugar, que é a maioria dos letreiros. E agora só produzimos mais feiura. É um processo de interação, processo de reaproalimentação que acontece nisso. Então, a pessoa tem que começar a conviver com o belo. Como? Começa a conviver com objetos de arte belos. Com poesia, com literatura de igualdade. É um processo de mudar as diferenças, de viver o mundo. Moria, não quero ser mais repetitado pelo que eu vou falar, pelo amor de Deus. Tem um documentário sobre o Brasil, chamado Sociedade e Cabelera, ou um título parecido com isso. E que tem um depoimento do álcool. Então, a palavra é que o Espírito, que ele era arquiteto contratado por um álcool. E ele falou assim que o Lina, quando falava sobre ele, se ele metia um prédio para a América, ele disse assim, para conhecer os prédios da América. Então, ele falou, que graça tem um lugar só com a tele, loja, magazine, isso não é o Espírito, porque eu quero construir em Berlim uma cidade com monumentos, com uma perfeição, com uma teneia estética, com o Espírito, contratou o Espírito. E eles acharam, depois que eu acho, acharam lá o ativo, com centenas de projetos, por dizer assim, é uma coisa do Lina. Pois é, só que aí que está, né? O Brasília não é, do mesmo modo que isso não é, a fórmula Brasília também não é a fórmula do Belo que eu estou propondo aqui. O Belo é um senso estético que é produzido pelo próprio indivíduo em relação à sua própria vida. Então, ele, na própria casa dele, não faz uma porcadinha. Ele não faz uma casa feia. Ele tem obrigação, sente na obrigação, ele próprio, independente do poder público, de ter um jardim com isso, de ter uma casa bem cuidada, de ter a casa pintada, ou de alguma maneira sentir-se orgulhoso de fazer aquilo. O que o Hitler queria fazer é um projeto da simetria no sentido totalitário da palavra, que é o que se fez em Brasília. A Brasília é uma cidade feita por um stalinista para ser capital de um país comunista. A Brasília é uma cidade feita por um stalinista, para ser capital de um país comunista, em relação à Brasília. É o quê? Não, ele é muito mais que o PT, ele é stalinista, ele acha que o PT ainda é uma forma burguesa, mas ainda é tolerável. É, ele casou, né? Casou. Casou hoje, ontem, sei lá, vai casar agora. Com a secretária, que tem 30 anos trabalhando, deve ter assim uns 80 anos. Sei lá. Bom, continuamos. Eu não parei mesmo. Cara, não vai nem ser antes, cara. É por isso que ele se usou mulheres, ele chegou lá para o governo, não é? Foi isso, foi isso. Mas essa é, de novo, uma das muitas partes de... A separação entre o belo e o bem. Em contexto茶 ao que tem um idioma do país, o que é a coisa que ele opera, é que ele ama como aquilo que merece estima e a religação e, portanto, como um valor eso travaillemente é uma tentativa de reproduzir a beleza ideal que existe no outro plano. E o Nietzsche acha isso a ideia mais estúpida do mundo, porque isso é apenas uma maneira de tirar a autoria da beleza humana. Portanto, é uma maneira de você criar um escravo, o sujeito que é só belo, só consegue fazer o belo na medida que ele está tentando imitar o escapocato, o dono do escravo. Então, o Nietzsche está contra a beleza no sentido de ser uma espécie de reflexo de um modelo que não é humano, e é por isso que ele está contra a beleza platônica. Para Nietzsche, então, a beleza criada é produto humano, que o homem, no fundo, só deseja isso, assumir como potência, assumir como real, como realização a potência de ser humana. E consegue sempre que Jesus Cristo e Platão não agraparam, de acordo com ele. Tá? Muito bem. Como dissemos, Nietzsche era um artigo e, como tal, era o que se sabe mesmo? Ele escreve muito bem o texto do Nietzsche é muito bonito. Aliás, o erro era uma daquelas perspectivas para as quais ele vivia o tratamento sobre o ser humano. Forja a vontade, eu criei de mim e uma raça no sentido dela, que somos nós, A lei do texto é um menino, que é o menino do texto sobre a sua vida. Ok. Muito obrigado. Vamos na sequência? Vamos lá. Então, qual é a diferença dos dois? O IN significa sem. IN aqui é sem. E o DIS significa... DIS significa com uma forma grotesca, com uma forma atrapalhada, com uma forma distorcida. Dizem a mesma coisa aí disso. Então, as coisas podem ser sem forma ou então com uma forma distorcida. Os elementos estruturais da beleza que nós estamos praticamente entendidos são vistos da forma, concebidos em um sentido mais profundo do que o que é, da ortológico. Então, como teremos uma passagem de seguir, essa foi fazer a descoberta de coisa. Perderam os conceitos naturales em sentido e perderam o sentido interno. Então, tivemos uma fase em que fazer coisas feias passou a ser a regra. O feio passou a ser um objeto artístico, um objetivo artístico. E você então, com isso, produz uma espécie de aumento da base artística para toda espécie de pessoa que não tem menor talento. Por exemplo, quem é aquele que pinta quadros abstratos? Tem dois tipos de pintor de quadros abstratos. Aqueles que são extraordinários desenhistas e que eles vão fazer, então, uma impressão pelo mundo da cor pura. E aqueles que são muito raros, muito poucos. E aqueles que não sabem desenhar. O suíço vai pintar quadros abstratos quando não sabe desenhar. Então, como ele não é capaz de produzir uma imagem dela, ele então vai para uma outra fórmula em que a simetria não tem nenhuma importância. É claro que existem quadros abstratos que são muito bons. Mas o que preside hoje nas artes plásticas do modelo humano é que tudo vale, contanto seja expressivo, contanto que queira dizer alguma coisa sobre a sua vida. Então, qualquer coisa serve. Então, tem um talento que tem uma máquina de produzir mesa. Ele montou uma máquina de vetar em que ele põe de um lado, que ele põe um prato de comida aqui, aí a máquina produz todas as reações químicas que o produtor produz e, no final, ela enlata a mesa. E aí você convém que o que ele vende é latinha de merda por mil dólares cada um. Na hora em que a merda passou a ter um status de obra de arte, então chegamos no ponto absolutamente merda. O que ele vende é latinha de merda por mil dólares cada um. E a chance a peça do convidado com uma entrevista chamada Eliane Brodick. Eu conheço. Eu conheci o pai dela, que é um advogado, talvez um dos direitos mais ricos de retiro do Paraná, que era uma, depois de habitar, uma maior propriedade de imóvel. É, eu fui, né? É, eu fui. Eu ia levar com um aparelho branco, né? Ela tomou uma porção de filho nisso. Filho nisso que eu dormi com a sua vida. Então, em qualquer coisa, eu falei, todo mundo olhando o mundo. Então, foi em algum lugar. Pois é, ainda aí talvez nem fosse filho, né? Talvez esse caso até nem fosse porque ela é uma pessoa salientuada. Talvez nem tivesse ficado feio. Mas aí, no caso, é muito pior, porque aí você tem outro fenômeno, que é a da futilidade absoluta. Então, eu tenho uma matéria sobre isso, que eu estou até te fazendo um trabalho sobre isso lentamente, de que a arte, pegando o conceito aristotélico de que a arte é mimi, a arte é sempre inértil. A arte é sempre a analogia a alguma outra coisa. Ela é uma imitação, sempre. Então, se você escreve o Romeu Gileto, você faz uma imitação de uma situação humana qualquer lá, que aquelas figuras institucionais representam. Se você faz uma artista plástica, ou você quando faz uma figura humana, está fazendo a imitação de alguma outra figura humana, alguma situação real, pode ser um modelo, um modelo, ou pode não ser, pode ser alguma coisa na sua cabeça. Então, o que vai evoluindo aqui, o que nós chamamos de estilos de época, é apenas a evolução desta abordagem mimética. Então, você vai havendo um processo de redução, ou melhor, de aprofundamento do mimetismo, que é assim. Você, do mesmo modo que há um processo de decadência do espiritual para o material, a mesma coisa com a terra na arte. Então, quando aqueles artísticos antigos faziam aquelas iluminuras, eles nem afinavam aquilo, porque você não afina uma coisa daquela, aquilo lá não é para você, é para Deus. E o que é que nós fizemos aqui? Fomos baixando isso até o ponto de chegar na nossa mais óbvia e concreta animalidade excremental. Aí você está falando da animalidade pura, no pedaço humano que é absolutamente animal. não é isso? Então, quando a gente chegou nesse ponto, não tem mais para baixo, o que é que você faz? Você transforma a arte em uma espécie de Disneylândia, de brincadeira, de sacação. Que é isso que você viu lá. Você vai numa Bienal, tem a Bienal de São Paulo. Quem for a São Paulo, veja. A Bienal de São Paulo, o que você tem é que você está numa Disneylândia, que cada um tentou inventar o troço mais divertido, mais inusitado, mais surpreendente. O que é uma Bienal? É uma brincadeira. Você chega lá e tem lá um troço que você olha assim e não é. Tem um espelho a você mesmo. Ah, leva um susto. Não é uma máquina daquela que se cola com ele. É. Você está com até um corredor, você vai entrando assim, daí tem uma máquina aquela que joga contra você, mas tem um vidro. Aí você toma uma puta de um susto. Ah, daí isso é a sensação. Sabe? É uma coisa assim. Ele bate em direções. Sabe o Três Fantasmas? Me troca o tipo Três Fantasmas, assim. É um negócio que não apenas expressa uma absoluta incapacidade de falar sobre qualquer coisa que valha a pena. Isso, na cidade, eu acho que não tem ação. É o reino da instalação. Então, você pega, por exemplo, o Iberê Camargo, que foi um extraordinário escritor. Morreu, por exemplo. Mas, por todas as vezes, isso é histórico. O Iberê Camargo dizia, olha, eu adoro instalação. Na minha casa tem várias. Instalação sanitária, instalação elétrica. Então, instalação é para quem não tem mais o que dizer. Aí você tem essa coisa. Qualquer coisa vai. Você enche uma sala de ventiladores. E aí, a hora que a pessoa pisa no tapete, todos ligam. E aí é capaz de ganhar um prêmio. Eu sou capaz de pensar em 500 as coisas. Eu acho que eu ficaria mais premiado do mundo se eu pudesse exercitar a minha imaginação livre para inventar coisas com potencial de ganhar prêmio penal. Por quê? Porque você não tem mais o que dizer. Então, agora, as artes, as artes clássicas, elas se resumem a uma espécie de brincadeira, de sacação. Criatividade pura. Quem é que inventa o troço mais divertido, mais engraçado, mais original e tal? Não tem nada a ver com arte, né? Mas isso é o que se chama de pós-moderno. Pós-moderno é isso. Não tem mais cabimento nenhum. Porque você já esgotou todas as possibilidades de mimens e quando você ultrapassou, chegou na animalidade pura e final, aí deixa de fazer um sentido individual e passa a ser simplesmente uma coisa para digressão nos outros. Que é o que aconteceu no texto hoje. Muito bem. Continuamos mais um pouquinho? Vamos lá. Pós-moderno é um outro, de termos complexos de situations que às vezes o tempo foi chato e não fazem verbos, porque quando ele não tem essa preferência em vítimas, quando ele é extremado, é para que duas hipóteses reflexões sobre a arte pós-moderno, mas a arte mas não fez o comum, para depois chegar a um momento com pouca ciência com a questão. «A arte é de arte?». Pergunta do presidente. o quadro do Pollock, 130 milhões de dólares, no jornal hoje, o quadro mais caro já vendido. Aquele quadro que é o Threat Painting, ele põe o martelo no chão e fica jogando tinta assim, e a tinta vai, obviamente, aleatoriamente se colocando, aí passa, entendeu? Se alguém fichar o quadro, não tem que contratar uma equipe de especialistas para saber o que a fichação e o que é a base da ficha original. Não dá para saber. Então, veja, o problema é assim, você quando cria esse mundo enlouquecido, aí você tem uma espécie de valor de conjunto muito diminuído. Mas o problema é que os gêmeos nascem em todas as épocas. Compreendem? Os gêmeos nascem em todas as épocas. Então, sempre tem um sujeito que, mesmo dentro de uma proposta muito ruim, tem uma habilidade extraordinária. Então, você pega a gente que está nesse mundo lá, que se trata, que faz coisas lindíssimas. Porque ele é muito bom, entendeu? O sujeito é muito bom. O Pollock não. Eu não sei, acho que o Pollock não é o caso. Eu nem diria que o Pollock é o caso. Mas é assim, quer dizer, você tem sempre alguma qualidade que se salva daí, porque os índios eles são distribuídos aleatoriamente na história. Compreendem? Então, o sujeito tem um potencial extraordinário. Ele, mesmo dentro desse mundo de feiura, ainda é capaz de produzir alguma coisa. Por isso é que você não pode simplesmente condenar todo o conjunto. Por exemplo, tem alguma coisa boa que se salva ainda. Tem algumas coisas bonitas. Vamos lá. um apresentado. Tem um pouco que a gente tem que entender. Tem um pouco que o Pollock é uma que a gente tem que ser operado. O Pollock é um outro lado tecnológico para todos os dois indivíduos formais, e se não é que a gente tem que entender. O Pollock não. O Pollock é um exemplo que está criado. Por mim, a formação que a gente se aprecia uma obra de arte é que a gente se estabelece na humanidade. Mas quem tem que ter essa forma, no caso de um quadro, se incluir um país, o povo e um É, mas essa é uma ideia muito discutível, porque qualquer obra de arte tem simultaneamente duas dimensões, a forma e o fundo. Então, eu tenho insistido na ideia de que o que faz, o que unifica, o que estabelece. As grandes obras de arte da história é a combinação genial dessas duas coisas, quando a forma é complexa e quando o conteúdo é lixo. A forma complexa, o conteúdo é lixo, dá as grandes obras de arte que são parte da... Como é que elas estão escrevendo? É, eu tenho feito esforço para... Os grandes pintores, Rembrandt, Velázquez, tem uma vintena de grandes pintores, mesmo o Picasso. O Picasso é um extraordinário pintor, é um artista imenso, enorme. Agora, você tem, nas artes plásticas, tem que tomar um pouco de cuidado, porque você tem que tentar abstrair os estilos de época, que são muito impactantes nas artes plásticas. Então, o modo como a forma foi evoluindo, então é tomar um pouco de cuidado para não ficar com preconceito com a arte moderna, só porque ela não tem uma descrição figurativa perfeita como fazia Velázquez. Se quiser saber, na minha opinião, qual é o maior pintor de todos os tempos, eu acho que Velázquez é o maior pintor de todos os tempos. Ninguém pintou como Velázquez. Ninguém pintou como Velázquez. O Rembrandt era extraordinário pintor também. Agora, o Rembrandt é, o Velázquez não foi, um maravilhoso gravador. Fazia gravuras, sobretudo, ninguém pintou a sua própria cara tão bem quanto o Rembrandt. Os seus autorretratos são maravilhosos e impressionantes. Então, você tem competência em muita gente. Na verdade, esse negócio de pintura é dominado pelos holandeses e, sobretudo, pelos espanhóis e italianos. São um dos povos que fizeram maior contribuição para a pintura. A Holanda, a Espanha e a Itália. O resto é muito dolandeado. O barroco é o estilo de arte. Então, a arte, qual seja a modalidade de arte, quanto faz a literatura, o que for, varia de apresentação formal conforme a época. E o Nietzsche, por exemplo, foi um dos sujeitos que primeiro estudou isso. Um dos primeiros livros do Nietzsche, ele faz essa análise que depois foi muito melhorada pela Camille Paria. Camille Paria, quem não sabe, é uma feminista maluca americana que tem momentos tradicionalmente divertidos e inteligentes. É uma feminista que é a favor dos homens, porque ela acha que não tem nada mais imbecil do que mulher. Ela é a feminista que está a favor dos homens. Ela está louca, louca. E eles, tanto Nietzsche quanto a Camille Paria, criaram a ideia de que existe sempre uma alternância entre Dionísio e Apolo. Que você tem um predomínio da forma absolutamente simétrica ou harmônica, que é a seguida de uma contestação chamada Dionísica, que é a contestação do caos. Então, a forma simétrica cansa, aí você começa a trabalhar contra a simétria da forma e produz aí uma obra simétrica. Então, você pega, por exemplo, El Greco. El Greco é, para sua época, um transgressor. Claro que não é um transgressor, na medida que o Paulo quer, porque ele ainda mantinha uma porção de fidelidade formais. Aí, quando aquele negócio cansa, você retoma a forma apolínica. Depois o apolínico cansa e retorna ao Dionísio. Então, o primeiro livro do Nietzsche é sobre a estação, o primeiro ou o segundo livro do Nietzsche, por aí, eu acho que o primeiro é o Nietzsche da tragédia. Bom, então, no caso, o Nietzsche estudou isso, é a melhor contribuição do Nietzsche. A Camille Paria tem o chamado Pessoas Sexuais, que é um livro, um dia que você tiver interesse em ler um livro de teoria de estética, é interessante, mas é um livro enorme e que eu diria que não é nenhuma leitura prioritária para ninguém. É um livro porque, afinal, eu fui meio do ramo, né, do assunto. Mas tem em português, Pessoa Sexual, Sexual Persona em inglês, não sei como é que chamaram aqui. E os estilos de época, barroco, neoclássico, gongórico, enfim, o que é um gongórico? O gongórico é o barroco decadente. Então, os estilos de época são, basicamente, estilos motivados por esse contraponto entre Apolo e Dionísio, Apolo e Dionísio, Apolo e Dionísio. Então, o que acontece é que, para você compreender que você pode ter uma simpatia maior com um certo estilo, entendeu? Agora, sobre o ponto de vista da variação da obra, é preciso reconhecer gênero em todos os estilos. Porque os gêneros nascem, os talentos humanos nascem aleatoriamente ao longo da história. Então, você tem talentos humanos com todos os gêneros, todos os estilos de época. Agora, pode ser que você tenha uma simpatia maior por um determinado estilo. Talvez você goste só de clássico, ou de neoclássico, ou só de expressionismo, enfim. Mas isso não quer dizer que os outros estilos de época não tenham lá, também, as suas virtudes, as suas beleza de Trinite Cavera. Mas, depois, eu falei para você, se fosse uma coisa bíblica para começar. Barroco? Não. Não barroco. Eu digo na parte de enxergar a pedida... Ah, eu vou sugerir para você, no próximo encontro, um livro. Tá? Vou dar uma olhadinha na minha biblioteca, dizer o que que estaria ali para sugerir a você. Você está falando de artes plásticas, basicamente. Mas, claro, sem enxergar a pedida, eu não penso de teseza. Tá. Tem o livro da Freira, que é o irmão Wendy... A gente tem dificuldade de retornar uma coisa mais bonita verdade. Tem uma freira inglesa chamada Wendy, que parece freira de desenho animada, que tem um livro muito bonito sobre apreciação, com muita fotografia e muito desenho. Depois eu trago o nome certo da freira, que acho que é um livro bom para começar. Então é uma história da pintura, analisando cada momento, olhando e mostrando a beleza de cada pedaço. Entendeu? Porque a gente não deve ter a impressão equivocada de que os gênios só existiram no Renascimento ou antes. O que você pode fazer é ter preferência por uma outra coisa. Você pode preferir em determinada época em relação a outra. Mas não é bom você fechar os olhos para perceber a beleza, por exemplo, de um desenho de Picasso. Então tem coisas de Picasso que são absolutamente magníficas. Claro, você não precisa concordar com a política de Picasso. Bom, o nosso tema é o maior pintor brasileiro de todos os tempos. Cântico do Potinari. Cântico do Potinari era uma espécie de Jorge Amado da propaganda do comunismo. Agora temos que falar sobre a teca. Vamos falar sobre a teca e tal. Mas, embora o Jorge Amado seja um escritor mediano, o Potinari é um gênio de pintura. É um gênio, gênio, gênio. Então, o Potinari vai ficar para a história. Uma pintura é o maior pintor brasileiro de todos os tempos. Ninguém pintou com o Potinari. Aqui é o maior pintor de todos os tempos. Gênio, gênio. Bom, por isso aqui é complicado, né? Tem muita variável ouvida. E acrescenta, né? E acrescenta, a descoberta é que o que importa é a forma de um ouvido ter consequências importantes de uma violência artística. O que é realmente importante para a cultura, a filosofia e a cultura, para a gente pintar pessoas no século XVII, mas, assim, na área de estados, e, quando a dor, a luz, 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 e a luz, o segundo movimento, que os que, segundo o seu centro artístico, tenta esforçar a introduzir de um movimento de conteúdo de pessoas... Esse Otônio aqui está tentando explicar o nascimento da arte de estados como sendo o abandono do conteúdo em favor da forma. Então, se é só a forma que existe, então esqueçamos qualquer coisa. Eu não sei bem se é isso, sabe? Eu tenho dúvidas quanto a explicação, mas não deixo de ser uma explicação a pensar. Eu, pessoalmente, não concordo muito. Continuamos? Mas esse tipo de negócio não se ligou aberto a mais. Só temos que encontrar o tanto da literatura como da luz. É imposição de qualquer nível exclusivo da instituição dos conflitos. Fazer um ponto de vista desconcertado por isso, mas os especialistas, revolve-se em toda a comunidade. Há uma gratação de interesse em um sistema de legenda. A figura da estrutura permanente limitada é um centro bastante referente, e renovada na mesma. É um espetáculo que a cara é de um livro público, que foi exigido ao ensino sobre o qual se discutirá um ambiente de terra ou no ar, e entre os mercados, e aquele determinado. Compartilhe o mais grande livro de substituir o livro que eu tomo sobre aqueles fundos que na minha escola estão chegando nos escritos. Vários formas de encontro. Aquelas, principalmente, chamadas de governo, como uma costuma de atendimento da forma. Tanto se caia com ele o governo de trabalho, percebidos como um de cinco quadros e um dos tipos de conhecimentos. Reparando-se as formas de uma carreira de metáforia e uma opção esquecendo, mesmo logo, no momento em que é sido a própria forma. O conceito na mente de tantos encontros que são públicos, que são públicos, que são públicos e que são públicos. Está vendo? Quer dizer, ele também não concorda com a ideia simples e que foi apenas a concentração na forma. Porque a forma desarticulada de um conteúdo à altura também é inviável. É a pessoa bonita sem conteúdo. É o automóvel bonito que anda mal. É o avião que, embora seja bonito, é inseguro. Não tem viabilidade. Quer dizer, não adianta vocês querem escapar dessa tirania de que a forma e o conteúdo têm que estar associados um com o outro. Então, na verdade, o que é? Eu acho que, no fundo, é uma decadência de ambas as coisas. A minha tese é de que as duas coisas se caíram juntas. Forma e o conteúdo se caíram juntas. Por que agora você não está mais usando como modelo mimético? Você não está mais tentando imitar as formas perfeitas de Platão nem as formas de Deus. Você está querendo agora imitar apenas os seus pequenos problemas. Então, você veio descendo, descendo, descendo e acabou imitando apenas a merda. Aquela máquina de merda, um grande artista contemporâneo, ele conseguiu até uma maneira de produzir artisticamente o que é considerado, assim, um absoluto restolho dentro da cultura humana. E isso é o que nós fizemos. Nós degradamos tanto o nosso referencial. E o nosso referencial saiu do transcendente e veio cada vez mais pro imanente. De todas as imanências, qual é a mais natural e mais própria? É o nosso esforço fisiológico. Essas são as nossas imanências absolutas. Não! Você quer dizer, uma instalação para o exercício certo, você entra numa sala vazia, branca. Se não, como é que você tem a prega do piano, hein? Aí você entra e tem um microfone escondido de altíssima potência. E aquele microfone capta a sua respiração. Então, você entra e começa a ouvir. A sua respiração, porém, amplificada duzentas vezes, trezentas vezes, quase que em volume insuportável. E você entra em contato com a sua própria respiração. E você, quando sai, para de ouvir. Quando entra, ouve. Você pensa, quem está respirando? É você mesmo. Pô! É o corpo assustado. Não, eu acabei de inventar. Qualquer estupidez em cérebro, entendeu? Qualquer bobagem, entendeu? Qualquer coisa que você inventa e seja massacração, vale. Pois é, eu devia me tornar em... Como diz o David Stolfe, né? O livro do David Stolfe é o Olavo de Carvalho australiano. É igual ao Olavo de Carvalho. Impressionante. É um filósofo, contestador, assim, muito engraçado e extremamente inteligente. Aí disseram para ele, mas por que que há tanta incoerência no mundo? Assim, ah, por quê? Porque a coerência é muito cara. Por essa razão. Porque coerência é um luxo ao qual poucas pessoas podem se dar. Porque ser coerente implica em perder um monte de dinheiro. E que você ganha dinheiro na vida é com incoerência. Não, com coerência. Ninguém ganha dinheiro destruindo as fantasias dos outros. Você ganha dinheiro produzindo mais fantasias, vivendo delas. Então, o movimento ambientalista cria um imaginário de apocalipse mentiroso que entrou na cabeça do mundo. Estou pensando em 2009. O inimigo do povo, que é um médico que... É um médico, uma coisa de qualquer outro, né? Ele faz isso. Ele precisa ser coerente. Então, a incoerência é a coisa mais cara que existe. Então, produzir uma bobagem como qualquer, aí tem incoeridade econômica altíssima. É por isso que a incoerência é tão rara. A coerência é tão rara. A coerência é caríssima. Você não obterá cargos, você não obterá resenhas, você não será bem decidido por dizer a verdade. Você terá sucesso se você for capaz de mentir convenientemente para os outros. Mas é a coisa mais antiga do mundo. A verdade é isolante. Ele torna você um solitário. A verdade torna o seu portador um solitário. Sempre, sempre. Se não for assim, não é verdade. Todo mundo começar a falar com você porque você começou a mentir e não percebeu.